Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência e ao contrário do que todo mundo tem dito, a gente vai mostrar aqui hoje para vocês o Brasil que dá certo, o Brasil positivo, o Brasil que conquista, o Brasil que supera, o Brasil que inova, o Brasil que mostra ali caminho para a recuperação, o Brasil que produz, o Brasil que traz o alimento, que traz a agricultura, que traz a tecnologia, que traz a cultura, que traz a arte, o Brasil que se destaca. A gente tem, por exemplo, aqui o Brasil subiu 5 posições no índice global de inovação. São 132 países que fazem parte desse índice, mas o Brasil está na 57ª posição, ele está na posição 57. Poderia estar muito melhor, claro, poderia estar muito melhor e se Deus quiser vai estar muito melhor, mas ele subiu 5 posições nesse índice global de inovação. Isso foi um levantamento liberado nessa segunda-feira, dia 20, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em parceria com várias outras instituições, como a própria CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, mostrando que a economia brasileira avançou 5 posições nesse índice geral na área de inovação. Olha que notícia positiva que você não vai ver ganhando grande destaque. Com relação à recuperação aqui também da economia, o país voltando ao normal, o mundo voltando ao normal, palavra de otimismo aqui para você nesse dia, nessa terça-feira, dia 21 de setembro de 2021, Empresa Aérea Azul já vê viagens de negócios em 65% a 70% do registrado de 2019, segundo o BTG. A companhia diz que o número deve melhorar com o avanço da imunização, ou seja, já está quase atingindo o patamar anterior ao da crise sanitária. O que acontece? Os indicadores de recuperação na demanda são indicadores fortes, com tarifas domésticas superando 20% previsto em 2019. Isso significa o quê? Mais pessoas circulando, mais contratações, desemprego reduzindo e aquele famoso círculo virtuoso se implementando, o famoso círculo da virtude. Esses são vídeos que você precisa compartilhar, tá certo? Porque compartilha-se tanta coisa negativa, isso gera um ciclo de negatividade. E isso não é nem um pouco bom, né? Vim individualmente para a saúde individual e nem é um pouco bom para a sociedade também. Por isso, eu separo sempre para vocês aqui no canal do Daniel Lopes o outro lado da informação e o Brasil que dá certo. Inclusive, deixo aqui embaixo o convite para você assinar a Gazeta do Povo para ter acesso às minhas colunas exclusivas de geopolítica lá. E não só as minhas colunas você vai ter acesso. Se assinar, vai ter acesso também às colunas do J.R. Guzzi, do Alexandre Garcia, do Rodrigo Constantino, do Luiz Ernesto Lacombe, do Guilherme Fiusa, entre muitos outros expoentes do jornalismo nacional. E temos muito mais notícias interessantes aqui para você nesse dia. Por exemplo, pedidos para construir ferrovias após novo marco prevêm ali um investimento de R$ 59 bilhões. Essa notícia é da própria Gazeta do Povo. O governo federal quer fazer, desse mês de setembro, um marco na transformação desse transporte ferroviário no Brasil. Apenas na primeira semana após editar uma medida provisória que criou esse programa ProTrilhos, o Ministério da Infraestrutura recebeu 11 pedidos de autorização para a construção de novas ferrovias. Com isso, são previstos, como eu falei para vocês, R$ 59 bilhões em investimentos privados no modal. Olha que maravilha, olha que notícia maravilhosa que você não vai ver tendo grande destaque. Pensando no transporte, muito interessante aí a informação que a Via Dutra está prestes a ser leiloada novamente. E ela deve virar referência de tecnologia nas estradas. Depois de 25 anos sendo administrada pela CCR, a rodovia vai passar por uma nova licitação e ela pode ter inovações extremamente interessantes. E entre elas, ter Wi-Fi na rodovia inteira. Imagina você viajando aí no eixo Rio-São Paulo, Wi-Fi na rodovia inteira. Além disso, a tecnologia do Free Flow. O que significa o Free Flow, que significa, traduzindo em inglês, fluir livremente? É um sistema de cobrança que não tem a famosa praça do pedágio. Você não precisa reduzir ali, parar aquela burocracia toda. Pode ter esse Free Flow também. E isso tudo, ainda com a perspectiva de, em vez de aumentar a tarifa, reduzir a tarifa em 20%. Olha que interessante toda essa parte aí rodoviária, essa inovação rodoviária e dos transportes que nós podemos ter aqui no Brasil. Mais um mérito, claro, entre outros, do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas. Além disso também, nós tivemos uma empresa brasileira que recebeu, na verdade, uma subsidiária de uma empresa da Singapura, recebendo ali investimentos bilionários e fizeram com que essa empresa simplesmente se transformasse na maior produtora de celulose solúvel do mundo. Isso, investimentos estrangeiros, enquanto tem gente dizendo pra você que ninguém tá querendo investir no Brasil. A Bracel inicia a operação da sua mega fábrica e já se tornando a maior produtora de celulose solúvel do mundo. A Bracel é uma produtora de celulose do grupo Royal Golden Eagle, RGE, que é de Singapura, e ela agora tá começando as suas operações. Com o início dessas operações, que tava previsto ali para o mês de agosto, a empresa agora se torna essa maior produtora de celulose solúvel do mundo. Isso fruto de um investimento que foi estimado ali pelo mercado em cerca de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais transformaram essa empresa que opera aqui no Brasil em maior produtora de celulose líquida. Esse projeto se chama Projeto Star e elevou a sua capacidade de produção na unidade lá de São Paulo em até 3 milhões de toneladas anuais da dita celulose Kraft, que é feita a partir do eucalipto e também 1,5 milhão de toneladas por ano de celulose solúvel. Esse é o Brasil que dá certo, esse é o Brasil que prospera e esse é o Brasil que, infelizmente, você não vê tendo grande destaque na mídia tradicional. Imagine se a mídia tradicional somasse a esse esforço para o Brasil crescer, para o Brasil prosperar e não ficar ali, como muitos da oposição fazem, torcendo e dependendo do quanto pior melhor, torcendo que para o governo ir mal e não ter chance de reeleição ano que vem, o Brasil tenha que ir mal também. Assim como eu sempre digo que foi o sonho do apresentador americano Bill Moore, que dizia na época do ex-presidente americano, falando que nós precisamos que o país entre em recessão, porque se entrar em recessão é a única chance que a gente tem de tirar o presidente do poder. Aí as pessoas falaram, mas isso é muito ruim, porque prejudica principalmente os mais simples. Aí ele respondeu, prejudica sim, mas disso aí a gente se recupera, de um segundo mandato desse presidente a gente não se recupera. Isso foi falado lá em meados de 2016 e 2017. Infelizmente, é a mesma opinião que a gente vê sendo falado por muitos expoentes aí no Brasil hoje. Mas, apesar da torcida contra, o Brasil tem dado certo. Inclusive, as exportações de carne suína estão muito aquecidas nesse mês. No acumulado do mês de setembro, o Brasil já exportou 87% de toda carne suína enviada ao exterior no mesmo mês do ano passado. Tá certo? Então, muito interessante essas informações, mostrando que o agronegócio está trazendo muitas divisas e garantindo a manutenção de muitos empregos aqui no Brasil. Além disso, já que a gente estava falando sobre transporte, Ferrovinho Mato Grosso vai ter investimento de 11 bilhões de reais. Esse contrato foi firmado entre a empresa Rumo e o governo de Mato Grosso. Olha que maravilha, 11 bilhões de reais. A empresa Rumo Logística firmou esse contrato com o governo para construir uma ferrovia estadual de 730 quilômetros. Esse trecho vai interligar as cidades agrícolas de Rondonópolis, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, que ficam ao norte do estado da capital, Cuiabá. Esse trajeto vai se conectar à malha ferroviária nacional em direção ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo. E esse investimento é projetado entre 9 e 11 bilhões. Olha que maravilha, conectando as áreas de produção agrícola ao Porto de Santos. Isso aqui é questão de infraestrutura estratégica. Isso aqui é questão de soberania nacional. Isso aqui é questão super crucial para o progresso nacional. Além disso também, ainda na área do agronegócio, o governo vai investir 34 milhões na fruticultura do Distrito Federal e do entorno. O anúncio foi feito pelo presidente e pelo ministro do Desenvolvimento Regional. Olha que maravilha o investimento nessa região que congrega mais de 27 mil produtores, que tiram seu sustento, obviamente, da produção rural. E cada vez mais, Brasília vai se firmando como um polo produtor de frutas de qualidade. Tá bom? Notícias positivas aqui para vocês hoje, coisa que você não vai ver em outro lugar. E trazendo aqui o outro lado da informação e mostrando para você o Brasil que dá certo. Ok, pessoal? Forte abraço para vocês. Fique com Deus, examine suas coisas, retenha que é bom. Lembrando que aqui embaixo deixo o link para você assinar a Gazeta do Povo e também no primeiro comentário fixado os links das matérias citadas. Obrigado pela audiência, forte abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho